Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 5 de maio de 2017. Em São Paulo são pontualmente 10 horas e nós vamos falar sobre o tema que você escolheu na última enquete. Saiba quais os documentos de seu uso cotidiano. Para falar deste assunto de hoje, nós estamos com o nosso amigo, colega, advogado, corretor de imóveis, o doutor Marcelo Fonseca Santos, palestrante. Ele é palestrante, faz até palestra para o Cresce São Paulo, ok? Marcelo, bom dia, muito obrigado por sua participação na nossa edição desta sexta-feira, dia 5 de maio de 2017. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes e corretores que estão nos assistindo. Podemos considerar que documentos são principais armas do corretor de imóveis em caso de conflito, doutor Marcelo? Sem dúvida. O bom profissional corretor de imóveis deve estar sempre munido de documentações, de formulários, contrato de corretagem, contrato a respeito da compra e venda, minutas, de toda assessoria, mas é muito importante que ele tenha documentação e uma lista de documentações para exigir tanto na locação quanto na compra e venda. Marcelo, falando nessa questão, por exemplo, o corretor de imóveis ele realiza seu trabalho cotidiano apenas de uma maneira verbal, mesmo sendo um profissional da área imobiliária. Ele pode ser considerado, como se diz no jargão popular, minha gente, é um amador e não um verdadeiro profissional? Diga para nós, Marcelo. Sem dúvida. É um amador e ele corre um sério risco de transacionar um imóvel sem a segurança jurídica necessária. Ele coloca em riscos tanto o vendedor do imóvel quanto o comprador, tanto o locatário quanto o locador e ele coloca em risco não só toda a classe de corretores quanto também a si próprio, dado que ele pode sofrer um processo judicial e não ter segurança jurídica para se defender. A questão de documentação, nós corretores de imóveis precisamos aprender, nada se faz verbal. Porque se qualquer problema que venha gerar no meio do caminho, venha aparecer algum problema, você vai falar com o advogado. Primeira coisa que o advogado vai lhe pedir é... Documentação. Documentação. Que documento você tem? Ok? Se não, fica difícil também. Para um advogado defender na justiça, não é verdade? Exatamente. O juiz, ele é uma pessoa imparcial e que ele precisa de documentação para tomar a conclusão dele, para tomar a decisão dele. Sem documentação, o corretor fica de mão vazia para proteger a si próprio e aos terceiros. O juiz, ele não é parte. Ele vai querer ver documentos, ele vai querer ouvir as pessoas. Mas o documento é aquilo que dá mais firmeza na hora dele dar a sentença dele, não é não? Exatamente. Do que uma testemunha. Sem dúvida, o documento é a principal prova necessária para que o juiz possa concluir uma sentença a favor de uma parte ou de outra. Olha, minha gente, nós corretores brasileiros, nós não podemos fazer nada verbalmente. Em primeiro lugar, vamos cumprir a nossa lei. Nós temos uma lei, a lei 6.530 barra 78. Nós formular no seu artigo 20, inciso 3º, nós não podemos dar publicidade em nenhuma captação de imóvel verbal. E uma coisa, ah, mas a lei, ela é meia chata, a gente tem que estar cumprindo. A lei foi feita para cumprir. Mas será que ela é tão chata como se pensa alguns colegas nossos? Ou ela é para nos defender? E faz uma captação verbal, sem pegar a autorização por escrito, isso poderá te dar problema. Exatamente. Você vai anunciar esse imóvel com um determinado preço, é o preço que a pessoa pediu de fato, ou que você avaliou, e você tira a proposta e ela não aceita. Está aí o conflito. O comprador sabedor da situação sabe que você publicou, eu quero pagar este preço, não me interessa o resto. Se você não me vender por esse preço, eu vou contratar o meu amigo, o doutor Marcelo, para me defender e colocar uma ação contra você. Não é verdade? Exatamente. A verdade é que a lei, a função da lei é organizar a vida em sociedade. E se a pessoa entende que a lei é chata, ela é complexa, eu não tenho a qualificação necessária para interpretá-la. Então, o que eu sugiro é justamente contratar uma assessoria jurídica, nem que seja para, previamente, constituir minutas, fazer um formulário específico para a captação do imóvel, para a publicidade do imóvel, para a promessa de venda e compra, para a discussão de uma minuta, como redigir um e-mail, como redigir uma comunicação por mensagem, seja ela por um aplicativo ou pela própria mensagem, mas é importante ter essa ciência. A lei é quem define o rito, é quem define a segurança, é quem define os documentos necessários para uma transação e protege o corretor. Ele tem que encarar a lei como sua proteção, como sua aliada na profissão. Entenderam, gente? Na verdade, às vezes, o corretor pensa equivocadamente, não é? Mas não é bem assim. Se tem a lei, nós temos que cumprir. Se nós tivermos que cumprir, Marcelo, que problema nós vamos ter? Exato. Acho que a questão também de dar um caráter de profissionalismo é imprescindível, não só a aparência, mas também a questão de demonstrar que ele está ciente da sua categoria profissional, que ele trabalha de forma séria, de forma organizada, por isso a documentação é tão importante. O cliente, normalmente, a gente aprende os cursos que a gente fazemos por aí. O cliente, ele tem uma sensibilidade, ele sabe quando ele está lidando com um profissional só na maneira da pessoa se apresentar, conversar, mostrar documento. Exatamente. O cliente sabe, não sabe? Sabe, com certeza ele sabe. Ele fica muito mais seguro e confiante naquele corretor que é organizado, que possui documentações, que possui um contrato de corretagem, que pede documentos para avaliar antes mesmo de ofertar a venda, para evitar um problema, um conflito, uma ação judicial, tanto para o vendedor, o locatário, quanto para o cliente. Porque a intermediação, você tem dois clientes. Você tem o cliente da ponta, que é o proprietário do imóvel, que é o locatário, o vendedor, o comodatário, e você tem o outro cliente também, que é aquele que te procura na sua imobiliária, que te procura no seu site, que procura a sua placa. Ele também, ele é cliente dos dois lados. E ambos, quando você tem um caráter profissional, quando você está devidamente documentado, contratado, a tendência dele é voltar a te procurar por saber do seu profissionalismo. Vamos imaginar que o cliente, você não peça nada para o seu cliente. O que que se passa na mente dele? Bom, você não pediu nada para mim, será que ele tem a documentação desse imóvel? Ele conhece o proprietário? Esse imóvel pode ser vendido, está limpo, as certidões, como é que está? O cliente vai desconfiar. Exatamente. E, às vezes, o corretor tenta voltar a falar com o cliente, e ele não consegue mais falar com o cliente. Exatamente. O cliente pegou e se deixa do corretor. Fala, não, ele é fraco, ele não me pediu nada, ele não deve ter nada. Será que esse imóvel está regular? Nem vou me arriscar. Às vezes, então, ele vai procurar um outro profissional. Exatamente. Eu acho que grande parte da decisão da aquisição de imóvel, da alocação de um imóvel, é com certeza, quando o corretor demonstra ter a documentação da idoneidade daquele proprietário, daquele imóvel, ele se sente mais seguro em dar continuidade ao negócio. Não perde tempo nem o cliente e nem, tampouco, o próprio corretor, principalmente. Que, afinal, é a profissão dele. Se ele perder tempo e os clientes forem embora procurar profissionais devidamente munidos de documentação e de contratação, ele vai perder mercado, com certeza. É, daí não adianta ficar pensando no nosso jargão popular, né, me deram um chapéu. Não, vamos voltar, então, ao capítulo 13, artigo 722 ao 729 do Código Civil Brasileiro. Então, o cliente poderá se defender por sua inércia. Exato. Correto, Marcelo? Correto, corretamente. A responsabilidade civil do corretor, ela é objetiva. Então, o que isso quer dizer? O corretor, ele tem que comprovar, caso ele seja acionado numa câmara de arbitragem ou num tribunal judiciário, ele precisa comprovar que ele agiu com toda a segurança e com todas as informações necessárias para aquele negócio jurídico. Se ele não conseguir provar que ele agiu com total competência e segurança jurídica, ele pode, sim, ser condenado a pagar uma indenização, tanto para um lado, quanto para o outro, da ponta do negócio. Parceria. Importantíssimo no mercado imobiliário. E na parceria, dois profissionais precisam ser documentados. Precisam se acertar antes. Para quê? Para que não tenha problema lá na frente. Não é verdade? Exatamente. O Código Civil, ele estabelece que a corretagem, ela vai ser paga em partes iguais, quando não estabelecido. Para evitar um conflito, eu acho muito importante que os corretores, quando formalizam uma parceria, que ela seja feita por um contrato, mesmo que esse contrato seja um contrato chamado de epistolar. Um contrato por carta. Ele pode ser feito até por e-mail, mas ele é necessário ser contratado, porque tudo aquilo que é tratado antes e documentado, evita-se uma discussão e um conflito e um desgaste posterior. Por que é que eu disse a palavra parceria? Porque no mercado imobiliário brasileiro, a parceria, ela anda muito escassa. E eu, olha, pela minha ótica, Gilberto Iog, corretor de imóveis, inscrito no Crespo São Paulo, sobre o número 25 mil, 37 anos de janela neste mercado, hoje eu vislumbro o seguinte, por que parceria? Como o doutor Marcelo disse, o corretor de imóveis, ele intermedia, ele faz a intermediação, então ele fica no meio de uma pessoa que quer vender e uma pessoa que quer comprar. Aí eu pergunto, ele ficando no meio, tem que ser muito bom para ele transmitir segurança as duas partes. O que é que eu quero dizer com isso? Você quando vai fazer a captação, você faz a avaliação do imóvel, você diz para o proprietário, vamos tentar buscar o melhor preço possível. Aí o cliente, o comprador, te procura, eu quero pagar o menor preço possível. em quem os clientes, o cliente vai confiar, vamos dizer assim, de cara no corretor, será que ele não está puxando a sardinha para o lado do vendedor? Será que ele não está pedindo para me abaixar porque o comprador é amigo dele? Ou coisa parecida? Então vamos imaginar um pouco diferente, tá? Para que todos possam entender o meu ponto de vista. Imagine numa ação judicial, se fosse só um advogado. Ele vai defender as duas partes. Diga aí, Marcelo, como é que fica? A função do advogado é defender o interesse da parte que lhe contrata. E acho que é por isso que é imprescindível ter a documentação, ter um fichamento, ter uma avaliação, saber o que está publicando em seu sítio, em seu Facebook, ou demais redes sociais. Eu acho que é muito importante que o corretor tenha essa segurança quanto ao valor, quanto à atualização do valor no tempo, aquilo que ele pode ofertar, a margem que ele pode negociar, porque caracteriza justamente esse conforto ao cliente que lhe procura. Ele tem a segurança de que o corretor sabe que o imóvel está desimpedido para aquele negócio, seja ele a compra e venda ou a alocação, e ele também sabe que o valor está atualizado, que não vai... É justamente evitar o conflito de interesse, que surge quando o corretor não tem a documentação, não está atualizando essa documentação, então ele pode estar negociando um imóvel que pode depois ter um conflito jurídico por conta disso. Na parceria, como eu disse, é como fazem os americanos. Lá, normalmente, o corretor não ganha os honorários sozinho, ali é dividido. Por quê? Porque eu sou o corretor do vendedor, e vamos ter o parceiro, que é o corretor do comprador. Então, ambos vão fazer o quê? Puxar a sardinha para o lado do seu cliente. Então, não precisa ficar fazendo como nós fazemos aqui. Vamos unir comprador e vendedor e fazer aquela reunião, a gente nem dá certo, né? Na maioria das vezes até queima o negócio, mas apresentamos as partes, aí o colega diz que nós tomamos um chapéu, porque o cliente tem que economizar 6%, vai por trás, não é verdade? Então, não ficaria mais legal se nós tivéssemos o corretor do vendedor e o corretor do comprador. A reunião tem que ser feita entre os dois corretores buscando os interesses das partes. Se acertou, aí nós vamos chamar as partes para poder realizar o negócio. Ficaria melhor? Com certeza. Ninguém ia desconfiar de ninguém, não é verdade? Exatamente. E o contrato de corretagem, ele justamente deixa formalizado e evita que as partes façam um negócio na ausência dos corretores. Se isso ocorrer, o corretor tem ali, tanto no fichamento de captação, quanto no e-mail, numa mensagem eletrônica, seja de aplicativo ou pelo próprio celular, e com o contrato, ele tem as provas de que ele aproximou, avaliou a documentação, negociou o preço e aí ele faz jus à corretagem. Evita que as partes por fora deixem o corretor a ver navio. Olha, o que se faz de praxe no mercado acaba virando lei. Então ficaria até bom. Sabe por quê? Porque nós poderíamos cobrar 3% do vendedor e 3% do comprador. Ou 4%, 5% de cada lado. Ficaria até melhor. Não é verdade? Por quê? Às vezes o corretor vai fazer uma captação e ele fala, mas ele não quer me pagar os 6% e eu queria cobrar hoje. Você pode cobrar quanto você quiser, cada um tem o seu preço. Quando se fala em tabela, a tabela nada mais é do que um referencial. Já que há um norte para a gente se guiar por ela. Ok, minha gente? Então por aí vai. Pensando sempre, questão de documento. Por exemplo, fiz a captação do imóvel, eu vou colocar na autorização que o proprietário está dizendo que a documentação está regular. Porque não dá para mim captar todos os imóveis e tirar certidão. Não sei se eu vou vender, não é verdade? E se a gente vai fazer publicidade, Marcelo, será que isso não caracteriza uma propaganda enganada? Será? Eu não sei. É, acho que os riscos são dois. As certidões, elas costumam vencer em 30 dias. Então realmente o custo de tirar a certidão e o negócio pode sair daqui a 6 meses, ele é muito alto. Então eu acho importante realmente colocar no fichamento de captação ou pedir no e-mail que ele consigne o proprietário de que a documentação está em ordem. E aí ele tem a segurança jurídica, a segurança documental de que ele questionou isso e o proprietário informou que está em ordem. A questão tanto da propaganda enganosa quanto até do uso da imagem do imóvel, quando eu não tenho a comprovação de que eu captei aquele imóvel e de que eu estou apto a negociá-lo, eu posso sofrer depois um processo por uso indevido de imagem, porque o imóvel é uma propriedade particular. Um outro exemplo que eu poderia colocar aqui e o interessado poderá, vamos dizer, fazer três visitas no imóvel, decide fazer a proposta e a condição de aquisição dele é com financiamento, até a utilização do fundo de garantia e às vezes uma má captação verbal, o que acontece? Este vendedor ou não pode aceitar financiamento ou aquele imóvel não se enquadra para financiamento, o cliente faz a proposta, você vai, leva para o vendedor, vê se o vendedor não aceita pelo motivo da condição, o comprador pode dar uma pegadinha no corretor, não pode não? Pode. O que eu sugiro às imobiliárias e corretores, clientes, é que dentro desse contexto, não só do contrato de corretagem, mas do fichamento que ele precisa fazer do imóvel e desses questionamentos que o corretor faz referentes ao imóvel, como se o imóvel tem ônus, existe algum impedimento ou não, é as condições de negócio que o vendedor pretende. O mínimo que ele aceita de negociação a respeito do sinal, se ele aceita transferir um financiamento, se ele aceita vender o imóvel por meio de financiamento, se não existe nenhum ônus. E como o corretor pode se proteger? Realmente é formalizando. É uma profissão que necessita de uma pequena burocracia para que haja segurança jurídica e proteja o corretor contra qualquer tipo de ação judicial ou desconforto por conta de um conflito. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para o Marcelo, que acontece muito no mercado imobiliário. Carteira de imóveis do corretor de imóveis ou da imobiliária ou da empresa imobiliária. Muito bem. Uma grande maioria dessa carteira de imóveis, quando eu falo grande, 60%, 50%, ela está desatualizada. Desatualizada. em todo sentido. Prazo de validade, às vezes de valores, apesar que hoje não dá para ficar aumentando, porque se já não está vendendo, aumentar é que não vende mesmo, não é verdade? Então, e fica lá anunciado no site da imobiliária. Isso pode gerar algum tipo de problema, algum tipo de conflito. pega um cliente meio clica aí, mas está no seu site dizendo que é 100 mil, você está me dizendo agora que é 110, 120, 130? Será que tem como? Ou não? Justiça, ela... A probabilidade disso ocorrer... Pegar um cara chato, que eu vou apoiar aquele corretor. A probabilidade dele vencer uma demanda, eu diria que o risco é baixo. Porém, o desconforto que isso vai causar, ele é enorme. Vencer ou não uma demanda depende de uma série de variantes. Mas, até lá, o corretor, ele já se prejudicou, ele já ficou com esse cliente, ele não vai voltar, ele não vai querer mais fazer negócio, ele vai acabar criando aí um dano à imagem dele. Então, acho que aquilo que pode ser evitado, o corretor deve evitar ao máximo. Então, o que eu sugiro é, na medida do possível, manter um constante contato com os proprietários para que se mantenha não só fotografias, mas também os dados do imóvel e essas questões de restrição ou de negociação, como se aceita financiamento ou não, sempre atualizado. O valor a estar atualizado é muito importante. Por conta do consumidor ir na sua imobiliária ou contactar você, corretor autônomo, e aí você ter que passar para ele, ah, mas o valor alterou e eu não sabia. Quer queira ou não, há um dano à imagem imediato com relação a isso. É importante, é melhor ter uma carteira, mesmo que ela seja, caso o corretor seja um corretor autônomo, tenha uma dificuldade até maior aí por conta do dia a dia, é que ele tenha um número de imóveis menor, mas atualizado em dia para que ele evite justamente essa confusão, esse conflito, que uma vez arranhada a imagem para resolver, para que a imagem seja reedificada, fica difícil. Verdade, o que eu costumo dizer, Marcelo, é, nós estamos no século XXI, século XXI é o século da qualidade, não da quantidade. Então, a qualidade supera a quantidade. Com certeza. Acreditar que a quantidade ajuda a vender, não, ela não ajuda, não. E nós temos aqui uma pergunta do Douglas Ferreira, ele está no Facebook, ele diz, bom dia, apresado, trabalho com exclusividade, estou posicionado no interior do Estado, com chacras de lazer. A maioria dos proprietários reside longe do imóvel, logo tenho dificuldade de conseguir a assinatura no contato de mediação. Pergunto, posso replicar as informações do contato de mediação no corpo do e-mail, logo receber o aceite também eletronicamente? Outra questão, posso enviar o contato eletronicamente, solicitar a assinatura em envio da imagem digitalizada? Nesse caso, não temos o original. Sim, é válido, independente de ser, obviamente que estar digitalizado e assinado é melhor ainda, porque tem o e-mail mais a digitalização de um contrato assinado. O e-mail, ele é uma carta, ele é um documento, não importa se ele está num mundo virtual, porque você pode imprimi-lo, você pode levar um cartório e registrá-lo, é importante essa informação e a resposta é sim. O e-mail, ele é um documento e uma vez respondido, o que é importante confirmar, logo no primeiro e-mail de contato de captação do imóvel, são os dados do proprietário e o e-mail, e manter esse contato com o e-mail e aí abrir uma pasta, deixar tudo guardado e arquivado para ter essa segurança. colega, você costuma levar o cliente para dentro das casas dos proprietários da sua carteira de imóvel. Eu vou lhe fazer uma pergunta, você faz a ficha de visita, você tem o nome completo, endereço, CPF, RG desse seu cliente que você está levando na casa da pessoa? Pergunta, se você não tem nada disso, se está levando uma pessoa mal intencionada, está te usando para voltar lá no dia seguinte, dois, três dias depois e assaltar a família. Como é que fica, Marcelo? Eu acredito que hoje, por conta de segurança, é imprescindível fazer o fichamento e como nós temos a ferramenta da internet, se possível, fazer uma pesquisa. Hoje em dia, muitas pessoas têm rede social, seja o Facebook, seja o LinkedIn, seja qualquer outra rede social, eu acho que é importante sim fazer o fichamento marcar a visita, avisar o zelador do imóvel, avisar o proprietário para que você tenha o maior âmbito de segurança possível para evitar qualquer tipo de desconforto com o crime, seja ele um roubo, o próprio furto, que as pessoas confundem bastante, mas a pessoa pode entrar no imóvel e subtrair alguma coisa e ninguém vê, porque a diferença do roubo é a violência, é a ameaça, no furto não há e aí ocorrem essas visitas, a questão da segurança do edifício também, para evitar que o corretor depois seja acusado de ser copartícipe numa prática criminosa. Olha, em São Paulo, o Cresce São Paulo se preocupa tanto com isso, que em cada condomínio, os condomínios que não tiver, você sabe que não tem, você pode pedir, nós temos um livro de registro de visita para a questão de segurança, não é só para o corretor de imóveis não, qualquer pessoa que for visitar, o zelador pede para assinar ali, nome, endereço, e tal do ascendente, vai ficar registrado, vai visitar qual apartamento, está tudo registradinho ali. Exatamente. Porque na hora do vamos ver, tem lá um documento lá, o pessoal pode até falsificar, mas o cuidado tem que ser tomado. Exatamente. Não é verdade, Marçal? Exatamente. Como muitos prédios pedem, inclusive, que o corretor apresente o Cresce, para evitar que uma pessoa se utilizando de uma falsidade documental se passe por corretor para assaltar o imóvel. Certidões. você tem o óbito de tirar todas as certidões, você é obrigado a tirar todas as certidões no nome dos vendedores. Você tem que tirar. Pagar no dia, você pode até cobrar do seu cliente vendedor. Você tem que saber que tem que tirar. Aí você veja lá. Tem um apontamento de uma certidão. Você sabe ler uma certidão, você sabe interpretar, você sabe o que é uma matrícula, uma escritura, se está com gravame, sem gravame, tudo isso, o corretor tem que ver. Não é verdade? É verdade. As certidões, elas estão estabelecidas por requisito tanto da lei de registros públicos, que é a lei 6.015 de 73, o próprio Código Civil também sugere, os cartórios sugerem, é necessário que, caso o corretor não tenha essa condição de tirar as certidões, porque aí é uma discussão comercial, o corretor pode cobrar ou não as certidões. Se ele não tem a condição técnica de avaliar as certidões, consultar um profissional da área jurídica, um advogado, e se a certidão tiver um apontamento, o que eu sugiro é obter uma certidão de objeto de pé, que é uma certidão forense, que explica o objeto do processo, o pé que ele está, qual é o andamento, se ele vai causar um risco para o negócio ou não, por conta da responsabilidade civil objetiva que eu havia falado e comentado no começo. O corretor, ele tem que agir com toda a segurança possível para ele e para as práticas, para evitar que ele seja acionado depois judicialmente. Eu costumo dizer que o corretor tem a obrigação de ofertar, nós chamamos de mercadoria imóvel, uma mercadoria boa para o seu cliente. E às vezes eu uso um exemplo assim. Vamos dizer que a imobiliária é uma loja. Essa loja só vai vender bem se lá na prateleira tiver produto bom. Exatamente. se não tiver produtos bons não vai vender. É a mesma coisa. Vocês estão entendendo quando eu quero chegar? E outra coisa que o corretor precisa saber. Quais são as dívidas que recaem sobre o imóvel? Se ele precisa se preocupar em tirar a certidão em tirar a declaração ou coisa parecida. IPTU, recai sobre o imóvel ou não? Condomínio, recai sobre o imóvel ou não? Aluj, recai? Aluj que eu saiba não. Telefone, recai? Também não. Água recai? Parece que não recai mais. Parece que agora tem um decreto aí que parece que não recai mais água. Não sei. Quando fala em água a gente fala em residência, uma casa. Não é verdade? Então, isso é um detalhe importante porque o cliente quando compra ele tem que saber. Exatamente. É o que nós chamamos de dívida propter rein. É um brocado latino-romano. E o que acontece? São dívidas que são do imóvel e não dívidas do proprietário. Elas seguem o imóvel. Se troca o imóvel numa aquisição, numa compra e venda, aquele adquirente ele está assumindo a dívida também. E aí o que vai ocasionar? O cancelamento do negócio ou um problema com o imóvel e um acionamento de quem comprou. E essa pessoa pode depois processar o corretor de imóveis. Então é necessário que o corretor além das certidões necessárias que ele verifique sim se existem débitos de IPTU débitos condominiais que ele obtenha o atestado da administradora de condomínio que ele obtenha a certidão negativa de tributos imobiliários da prefeitura para evitar esses problemas. As dívidas que não seguem o imóvel mas que também pode ocasionar um problema como luz, água é importante que ele deixe a segurança do comprador porque pode gerar um outro tipo de acionamento. Um exemplo o proprietário o novo proprietário entra no imóvel e a luz é cortada e ele tem um dano por causa disso ele pode depois vir a acusar o corretor de não ter agido com a diligência que era necessária. Olha, o Jorge desculpe o Jorge Ferreira ele está dizendo aqui que ele fez já uma pergunta aos colegas olha a Cris aos colegas para a justiça as palavras voam os inscritos permanecem exatamente e vamos aqui responder aqui para o Rogério Fernandes que também está via Facebook pode ir aqui poderia disponibilizar no site um modelo específico cadê? um modelo específico de autorização que seria numerado onde todo corretor seria obrigado a utilizar esta autorização no site do Crest tem um modelo então você entra no site do Crest na área restrita do corretor na área logada procura lá do lado esquerdo onde tem o fundo verde por documentos que você vai encontrar uma lista de documentos que você pode que você se utiliza no seu dia a dia ali é um modelo por ali você se guia para facilitar a sua vida que foi feito por advogado exato eu não sugiro obter qualquer modelo pela internet eu acho que o melhor modelo de base é realmente o do Crest que é feito por pessoas habilitadas do Crest advogados que estão habituados com o negócio imobiliário simplesmente buscar na internet qualquer modelo pode ser arriscado também ok gente então já estamos chegando no final do nosso programa Marcelo queria deixar a palavra aberta para as suas considerações finais eu sugiro a todo corretor de imóveis que seja uma pessoa diligente que seja uma pessoa segura que busque informações que busque uma assessoria jurídica que busque o Crest o site do Crest que é um excelente site que possui modelos orientações que ele entenda das normas da sua profissão para que melhor possa atender os seus clientes nas duas pontas do negócio imobiliário e evite qualquer tipo de conflito e agradeço pela presença aqui nós queremos agradecer Marcelo por sua participação nosso muito obrigado muito obrigado pela carona próxima sexta-feira eu aguardo você bom final de semana beijo no coração tchau tchau